Fala rapaziada, começaram mais um vídeo top no canal, eita, calma dando espasmo, rapaziada, estamos aqui com o nosso maravilhoso Civic SI, é o novo carro do canal, não me diga, é verdade, vocês já acompanharam, contei um pouquinho da história ali, pra achar ele, mostrei achando ele, mostrei a história que a gente fez pra conseguir um carro, um Civic SI, que é o carro dos meus sonhos, hoje a gente vai gravar falando tudo que a gente tem, a gente vai mexer, e não é pouco não, é bastante coisa, a gente vai mudar o carro praticamente por inteiro, e é isso que a gente vai falar hoje, mas antes, dá uma viradinha ali, mostra pra galera o jetinho, rapaziada, tá vendo esse jetinho aí, tá sendo sorteado, e pra você participar é a coisa mais ridícula que tem, vai lá, segue 74 patrocinadores, comenta um amigo e pronto, o jetá realmente pode estar na sua garagem, a gente vai fazer um monte de medidas de segurança, pra galera ter certeza que não vai ser fraude, exatamente, então eu conto muito com a sua ajuda, se for o a gente vai lá dar aquela força pro canal, a gente precisa muito bater essa meta logo, eu quero entregar o jetá pra alguém, tomara que esteja aí pra você, então tá, primeiro link na descrição, ou vai lá no Instagram, por favor, conto com a sua ajuda, vai na foto oficial, que você vai ajudar muito o canal, vai, e ainda pode estar com o jetá de 70 mil reais na sua garagem, irmão. Vale o mal, hein? É aí, chega né, vamos, não, vamos meter de like, enquanto a galera tá falando, mil likes. Mil likes, pronto. Enquanto a gente tá falando aqui, você desce aqui, dá um like, é de graça e se ajuda muito. Uma coisa que eu queria saber de vocês antes de começar a mostrar o que a gente vai mudar é, o que vocês preferem, o Jetta TSI ou o Civic SI? Vai lá embaixo, comenta o qual carro você prefere e por que você prefere o tal carro, fechou? Bora. Bom, vamos lá, que o jato tá muito sol. Rapaziada, pra vocês entenderem, a gente vai começar, parte estética, frente, lateral, traseira, depois a gente vai pra parte interna e por último tudo que a gente vai fazer no carro. Inclusive um possível turbão aí, né, que já tá... Calma, calma, no final do dia vocês vão entender quando chegar na parte de motor. Vamos lá, o que eu quero fazer aqui na parte... Vou começar a gravar meu monte de moto. O que eu quero fazer aqui na frente do carro? Primeiro eu vou fazer o facelift, trazer a frente nova do Civic, 2009 a 2011. Lá nas E-Acessórios tem, sai baratinho. Quem quiser tá aqui na descrição o link, eu vou comprar lá também pro Civic. E quero fazer o projetor de farol da Audi Custom. Esse farol que você tá vendo aí, é o meu antigo farol. Quando eu tive um outro Civic sem ser o SI, era o normal, 1.8. E tava um charme do caramba, cara, você ter um carro projetor exclusivo. É uma das coisas que eu mais gostei do meu Civic e é a primeira coisa que eu pretendo, uma das primeiras coisas que eu vim fazer aqui nesse carro. A gente vai tirar esse farol, vai montar um farol único dentro e depois o caixa aqui de novo. Então vai mudar toda a parte da frente aqui, vai. Outra coisa que já está a caminho, duas coisas aqui. Um capô de carbono, um carro que tem 19kg de Thor, que é muita coisa. Você andando agora, foi muito engraçado, velho. Eu tava andando? Tem um modelo gringo também do para-choque, que eu gosto muito de body kit, mas eu não gosto do wide body, que é aquele lateral no Civic. O que eu vou ter que fazer? Uma lateral que ela vem, ela vem até aqui, assim, mais ou menos, e tem a saída de ar aqui. Ela larga só um pouquinho a estrutura original, sem deixar muito largo. Eu acho que vai ficar lindo com a cor. Aqui no retrovisor a gente vai ter que tirar, né? Isso aqui tá com o Vitron pintado. Vai ter que passar a querosene pra tirar, depois polir. Na lateral também vai vir, provavelmente, o kit mugging, que já tem a saída lateral, a saída lateral. As rodas e suspensão. A gente vai colocar já os freios. Não sei qual vão ser, power brake, cam... Eu queria a Brembo, só que eu não achei Brembo pra vender. E a roda vai ser aro 18, o perfil mais baixo. E eu acho que vocês vão gostar. O foda é que eu tô procurando uma roda que não tem no Brasil, ou alguma que seja muito exclusiva, e é difícil achar. É o preço de ter uma coisa exclusiva. E a gente vai fazer a suspensão também do carro. Traseira. Aqui eu vou precisar da ajuda de vocês. Algumas coisas, vamos lá. Ali, mostra o longo da Honda. Esse longo da Honda, ele tá descascado, foi mal pintado. A gente vai ter que arrumar. Os faróis também estão pintados, com preto Vitrol aí. Vai ter que tirar tudo. Vai ter que jogar querosene, vai ter que polir. Pra poder voltar ao original, que eu acho muito mais bonito. A ponta do escape, a gente vai ver também. Meu parceiro Michael Fibri, da JDM Meeting, o maior evento de JDM que tem. Vai me arrumar um esqueminha aí pra ponteira. A gente tem que arrumar agora coletor, essas coisas. Mas aí vai pra parte da... Quando a gente chegar no motor. O carro tá com detalhezinho, mostra aqui. Tá marcado o Civic, aqui eu também tenho que tirar. E esse para-choque aqui, vai virar o do Mugen. Agora, qual é a maior dúvida que eu tenho? Qual aerofoilha eu deixo? O original ou o do Mugen? Esses dois que vocês estão vendo aí na foto. Por favor, vai lá embaixo e comenta, que eu tô muito na dúvida de qual aerofoilha eu deixar. Ai, não cai ali. Não consegue, né? Bom, rapaziada, estamos aqui dentro. Como vocês podem ver, o banco já é de suede. Era uma das coisas que eu gostaria muito que fosse. Eu acho esse... Ele é meio poncha, assim, mano. Esse banco é do caralho. O painel já é perfeito. Acho que a coisa mais da hora do Civic SE é o painel. Esse aqui, ele tá com vermelho acetinado o logotipo. Dá pra ver daí? Ele é meio vermelho acetinado aqui. No começo eu não gostei, mas eu gostei agora. Aqui tem a manopla do Civic K24. Como vocês já sabem, eu sou tetraplástico. Então eu não vou dirigir um carro manual. Esse vai ser um próximo vídeo que a gente vai gravar. Mostrando como que eu vou adaptar o câmbio pra eu poder dirigir. Mas não vai ser nada de outro mundo. Vai ser uma coisa demorada, se não acompanhar, ser de outro mundo. Aqui eu quero tirar essa moldura. Quero colocar a moldura original ou com a multimídia menor. Aqui também é ar-condicionado digital, pra quem não sabe. E eu preciso mudar isso aqui que tá bem arranhado. Tem detalhezinhos pra fazer no carro. Aqui também tá desgastado, vai ter que trocar. Mas assim, aqui por exemplo eu consigo envelopar. Preto brilhante, acho que ia ficar bonito pra caralho. O que vocês acham? Que coisa que vocês acham que eu colocaria aqui assim, nos detalhes? Ah, mano. Vermelho também. Vermelho pra seguir o coisinha aqui, ó. Seguir o vermelho aqui, ó. Não é não? Brincadeira tem hora. Tá bom, vai. Preto brilhante, ia ficar do caralho, mano. Sério. Só pra você falar o que eu quero, né? Que eu colocaria na hora. Bom, aqui dentro, galera, eu também quero colocar a luz aqui no pedal, sabe? Pelo carinho desse lado, né? Mas colocar a luz vindo pro tapete. Branca mesmo. Não quero colocar, tipo, colorido. Ah, é lá fora eu quero colocar muito. Eu quero muito colocar neon. Igual esse safe que tá aparecendo aí pra vocês que a gente gravou, é do Jeeps, eu quero colocar o neon também no carro. Acho que vai ficar muito da hora. Não pra andar na rua, mas quando tiver em evento, deixar o carro paradinho lá com o neon, acho que vai ficar bonito pra caramba. Agora acho que vamos pra parte mais da hora, né? Que é o motor. Ai, meu Deus. Salve. Chegamos no bendito, que é a parte, como no canal eu gosto muito de desempenho, a gente filma acelerando as coisas, né? Eu tenho hoje um carro turbo de 260 cavalos, que é o que vai ser sorteado lá, o Jetta TSI. O Civic, de início, eu quero brincar ele com aspirado, sabe? Eu tenho o sonho de ser turbo e vai ser turbo o Civic SI. O problema é que é muita grana, galera. Eu não tenho grana pra investir nisso agora. Com 7, 8 mil reais, eu deixo ele stage 4, aspiradinho, com a mesma potência que tem o Jetta. Vai andar menos, porque é um carro aspirado não turbo. Mas, mano, o tesão do carro girando a 9 mil giros, cara. É algo inexplicável. A sensação do como o banco te abraça, o carro gritando a 9 mil giros, aquele painel maravilhoso. É uma sensação que já chorei, já sorri muito pra conseguir. Agora que eu tô próximo, fica até difícil de segurar a ansiedade. Mas aí o que acontece? Com o aspiradinho, coletor, intake, escape completo, on data, um monte de coisinha. Tem também as coisas da Torque One. Pra quem não sabe, a Torque One é a transicionadora do canal. Faz parte do projeto do Civic. Eles tem gas pedal, remap, tudo, tá na descrição. E tá com frete grátis, sabia, Simense? Tá mesmo, é? Boa. Eles também vão participar, vão melhorar e o carro vai chegar a mais ou menos 260 cv aspirado. Eu acho que já é um puta custo-benefício, galera, pelo que o carro não vai quebrar. O carro aspirado não quebra. É muito difícil. E aí depois, com uns 30 mil aí sobrando na conta, eu coloco um kit turbo. E sabe o que é da hora? O Jetta anda, se eu não me engano, com um quilo e meio, mais ou menos, de pressão de turbo. 230 cv. Esse aqui com 0,8 vai pra mais ou menos 350 cv. Bom, eu vou de Uber, tá? Pra achar. Cagão. Galera, imagina eu, um único tetraplástico dirigindo um Civic SI, com um carro de 350 cv, que não quebra, é o único do caminho automático. Eu acho que ia ser... Sem palavras, né, mano? Imagina a gente chegando num rolê só com flutter. Igual isso que vai aparecer pra vocês agora, em 3, 2, 1... É exatamente esse projeto que eu tenho. Como se não bastasse, galera. É a parte que mais muda o carro, é a parte que mais me agrada, é trocar a cor. O Jetta, que vocês estão vendo, ele agora, ele tá aparecendo quando ele era preto. O Jetta, agora, ele é vermelho, como tá aparecendo também pra vocês. O Civic a gente vai envelopar, vai trocar a cor. E, mano, tem muita cor, né? Demais. Que vai ficar lindo pra caramba. Qual cor você acha que ficaria legal no Civic? Cara, na moral mesmo, eu jogava aquele dourado. E vocês, rapaziada, comenta lá embaixo, que cor você acha que ficaria legal no Civic SI do canal? Bom, acho que de projeto, rapaziada, é mais ou menos isso que tem pra... Vai indo pra casa. É mais ou menos isso que tem pra apresentar pra vocês. Quis mais mostrar o carro em detalhes pra vocês entenderem. Quem gostar do Civic SI vai acompanhar esse projeto no canal. Vai ser um carro turbo, vai ser um carro automático, vai ser um carro com uma cor diferente, com um farol exclusivo, roda exclusiva. Um carro de 350 cavalos, num tetraplético dirigindo, é muita coisa diferente rolando. Então eu sei que eles vão gostar de verdade. Conto com a ajuda de vocês pra compartilhar esse vídeo nos grupos de Civic. Mandar pros amigos, deixar a metinha de mil likes, que isso aí é fácil pra vocês. A galera que não segue no canal é muito fiel. E não esquecendo, rapaziada, vai lá no sorteio do Jetta, que é muito importante vocês participarem. Ele daqui a pouco vai sair pra alguém. E eu quero muito que seja pra uma pessoa que precisa. É um carro que me fez feliz, é fazer alguém feliz agora. Fechou? Tamo junto. Verdo Tetra P&I.